Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora, e nesse vídeo nós vamos falar sobre proteção de dados. E por que é tão importante falar sobre proteção de dados e por que tanto se fala sobre proteção de dados? E eu vou já te dizer que na Europa, 5 bilhões de euros é o prejuízo médio anual que a Europa tem com ataques de hackers, dados, ataques cibernéticos, chamados attacker de crackers. Isso causa prejuízos enormes para muitas empresas que trabalham com big data, com grandes bancos de dados. Um dos aspectos fundamentais da proteção de dados é garantir a confidencialidade dos dados. E talvez você tenha visto que o fundador do Facebook, o Mark Zuckerberg, teve que responder e se explicar lá no Congresso americano em razão de que dados que foram vazados através do Facebook de pessoas nos Estados Unidos, há suspeita de que isso influenciou o resultado das eleições americanas. Então, esse é o nível de importância que a proteção dos dados tem. Então, sim, proteger dados é uma coisa importante porque os resultados de vazamento, de não confidencialidade desses dados, pode gerar prejuízos enormes. Você imagina, por exemplo, um banco de investimentos que perca o cadastro dos seus clientes. Você imagina a tragédia que é para um banco perder o cadastro dos seus clientes ou, de repente, a todas as contas dos seus clientes sumirem. Todos os aspectos relativos à confidencialidade, à proteção de dados, ela tem um alcance difícil de mensurar. O que se sabe é o número de prejuízos que se tem com os ataques cibernéticos, que conseguem furar os bloqueios que são criados para a proteção de dados. Outro grande pilar da proteção de dados é a integridade desses dados. Uma empresa que perca todos os seus dados financeiros, um apanho, um problema, um ataque cibernético, danifica todos os protocolos internos do sistema de uma indústria, de uma grande indústria. Cara, isso é um prejuízo que não dá nem para medir, sem nem dizer o tamanho de uma tragédia dessa natureza. Então, a questão da proteção de dados, ela é muito importante, ela está em discussão, ela causa multas enormes para as empresas, ela causa prejuízos enormes para as empresas. Quando há vazamento de informação e quebra de confidencialidade, as multas são pesadíssimas. E quando há quebra da integridade dos dados, o prejuízo também é enorme, porque a empresa vai ter que refazer todos os seus cadastros, todos os seus protocolos internos. E tudo isso é prejuízo. Outro grande pilar da proteção de dados é a disponibilidade. Então, se você não tem uma estrutura robusta que permita que o empresário tenha acesso, na hora que ele precisa, dos dados que ele tem necessidade para tomar decisão, isso também causa um grande problema, porque a disponibilidade dos dados é que dá ao empresário a possibilidade de tomar decisão. Todas as estruturas de Big Data, elas são criadas para gerar dados e informações úteis à tomada de decisão. Se você não tem esses dados disponíveis, não pode tomar decisão. Então, a disponibilidade desses dados estarem disponíveis em tempo real, na hora que precisam ser acessados, isso também é importante. Então, toda estrutura de proteção de dados, ela contempla essencialmente esses três frentes aí, que são mais predominantemente importantes nesse assunto. É claro que existem outras coisas, mas o assunto é extenso, não caberia num vídeo só a gente explicar aqui e falar tudo sobre proteção de dados, porque tem toda a questão da legislação, que é grande, mas se você quiser aprofundar os seus estudos nessa área, eu te recomendo, porque quanto mais você souber sobre esse assunto, isso te dá a possibilidade, por exemplo, de oferecer consultorias nessa área, é impossível para as empresas acompanharem a produção dessas novidades, a produção de toda essa revolução. Eu fiz um vídeo aqui sobre a indústria 4.0 e todos os aspectos dessa revolução e quanto isso tem nos afetado. Então, se você não viu ainda esse vídeo, procura aqui, está em algum lugar no meu canal, bota aí indústria 4.0, você vai encontrar. É um vídeo bem bacana também que fala sobre isso. Mas o importante é que você tenha em mente que quanto mais você souber sobre proteção de dados, mais você tem a possibilidade de atuar nessa área, criar aí todo um portfólio dentro da área de proteção de dados, porque as empresas não conseguem efetivamente acompanhar toda essa revolução, toda essa mudança e cada vez mais tem demandado especialistas nessas áreas específicas e se você for um especialista, certamente vai ser demandado para atuar na área de proteção de dados. Então, por hoje era isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e se você não conhece o meu treinamento, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para o meu treinamento Seja Consultor Agora, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa para se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria. Por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.